E aí seguidores, primeiro uma cobra no No Limite, agora uma onça, é isso mesmo que você ouviu? Vem aí o Crossover, o diretor de reality shows da TV Globo, Bonil, publicou uma foto de pegadas de onça na areia, de praia, gente, é isso aí, né? O cenário do No Limite, as marcas deixadas pelo animal teriam sido encontradas perto do acampamento dos participantes, gente. Acabamos de achar essa pegada de onça, um acampamento no acampamento do No Limite, alerta total, parece que são dois filhotes de uns 7 quilos cada. Não é uma coisa fofa? Escreveu Bonil na legenda da publicação. Agora a foto pode indicar um desafio mais ainda radical no No Limite, pessoal, é isso mesmo. Mas a publicação aparenta ser apenas uma forma de promover a novela Pantanal exibida antes do programa No Limite, né? Na drama, Maria Marruá e Gilma Marruá têm a capacidade de transformarem em onça. Será que Bonil não está querendo promover a novela Pantanal aí, gente? Comenta aqui abaixo deste vídeo. Só sei que o bicho vai pegar se tiver onça aí, viu, galera? Porque se a Bruna correu com aquela cobra, né? Imagina aí com a onça.